ae rossatão, pegou? eu acho que agora está mais do que confirmar ae meus amigos, estamos pescando aqui no rio Jari com o meu amigo rossato cheia, olha lá, vou falar aqui para vocês briga aí rossato, vou tirar a melinha para não atrapalhar daqui a pouco nós pegamos um dublê nós estamos pescando aqui amigos, vocês não estão me vendo porque nós estamos acompanhando a briga do rossato estamos usando o carretilha titã titã 400, vara Evolute um GT2 vou tirar a melinha para não te atrapalhar aqui, eu acho que deve ser uma pirararinha, um barbadão olha aqui, onde está a melinha? vou tirar aqui a melinha para não te atrapalhar olha aí vamos acompanhar meu amigo aí, meu parceiro estamos brincando aqui olha aí o cacharão rapaz olha aí o cacharão aí com piranha olha aí olha o cacharão aí amigos olha, molhando tudo olha, o rossato está com a vara GT2 Evolute um 80 libras, 6.6 pés uma carretilha titã 400 com linha multifilamento 80 libras e ali está o nosso amigo rossato pegou na língua dele, olha caçara bonito, olha olha aí o cacharão olha, está brava ainda ela pegou mamando, não é rossato? está levando, levando, levando bem devagarinho estamos fazendo uma pescaria de peixe de couro aqui pela primeira vez no jari olha, que nervosa olha aí, rapaz o acedel está olha aí olha aí que cacharão ei rossato primeiro peixe do dia vamos tirar o anzol vamos soltar e nós vamos seguir a nossa pescaria para ver se pega pirarara jaú, caxara e vamos indo está aí rossato olha a bocônia do bicho ei rossato bom demais, não é? vamos soltar? vamos pode soltar de uma vez valeu parceiro valeu vontade demais rio jari aqui, estamos fazendo uma pescaria maravilhosa ali daquele lado é o Pará e aqui desse lado é o Amapá loucura, loucura, loucura total cadou a nossa isca, bicho? joguei aqui agora um cadarzinho com um azolzinho para ver se a gente pega uma isca os piranha andou comendo nossas iscas só ficamos com pouca piranha vamos ver se a gente pega aqui uma isquinha também faz parte da pescaria pegar a isca, né? vamos ver beleza pode se entrar um peixe grande aqui e ferrou tem que soltar o barco e entrar aí olha o peixe aí ixi vamos soltar o barco porque está tomando linha aqui, ó é peixe bom aí, aí, devagar agora pode ir agora amigos do céu olha a traia pode tocar, pode tocar, pode tocar para baixo vai com a balinha pode tocar isso, vai indo aí, isso rapaz, entrou um peixe aqui nessa cartilha de perfil baixo que eu fui fazer para pegar uma isquinha olha só isso aqui, ó meu Deus do céu olha isso aí, vai mantendo aí ó, estou com uma Venza 8 mil uma linha multifilamento 40 libras, amigos uma vara lubina 25 libras entrou o bichão aqui que nós tínhamos que soltar o barco olha, foi de novo vai mais para o meio para poder diminuir o mato rapaz do céu é como uma cachorra? não, não não é cachorra não é um peixe de couro pode ser uma pirarara era para pegar a piranha que nós estávamos usando de isca aqui para pegar os peixes de couro, amigos olha vai mais para o meio para não ir para o mato não, ela não vai para o mato ela vai ter pena e vai voltar é porque é fundo ela está muito perto do mato é olha, quase que acaba a linha é que ela volta aí, pode deixar de boa agora de burbuia deixa voltando agora olha, de repente pode ser até um filhotão, né? aí, é bonito mas eu acho que é pirarara olha aqui o sol está no contra, né, Pintinho? deixa eu vir para cá para melhorar a imagem dos amiguitos de caça aí, isso ô Sato olha o líder aí, já apareceu o líder vamos ver o que é olha o tamanho do cachara, rapaz rapaz o tamanho desse cachara, amigos com material leve desse aqui, ó saiu tomando linha agora já viu o que é estamos tranquilos meu amigo do céu o que que um carazinho eu botei um carazinho de isca pequenininho que era para pegar piranha para fazer de isca para pirarara, né, ô Sato? rapaz, quase acabou a linha do negócio olha aí o tamanho do cachara, roçada dá um metro cachara amazônico grande rapaz olha olha o tamanho desse rapaz para cá não tem caparari não, né caparari é um desses que dá maior não, né tem um para cá que se chama piranambu, não sei se é uma piranambu não, não, esse é outro olha aí, rapaz eu tomei ele um não deu nem tempo de ligar a câmera olha que bonitão, amigos um peixão no material leve para o peixe, né tira, é só soltar o barco se eu não tirasse ia acabar a linha eu acho que tinha 10 metros de linha quando ele acabou de correr porque nós estamos em uma água de corredeira aqui a água o rio está descendo, ó que belezura, olha só no fiozinho do bigode, ó ah, cacharão bonito olha o tamanho desse cachara, rapaz olha o cará lá, olha o cará lá, amigos eu vou pegar outro peixe com esse cará aí, hein eita rapaz, vem aqui, gurizinho que bicho bonito que bicho bonito aqui na mão do pai ficar que nós vamos te largar olha o safado é isso que cacharona, hein muito bem que cacharona bonito no material levezinho assim, ó alegria total alegria total é isso, ó olha isso aqui, amigos olha a barrigona dela, ó olha que cachara olha que cacharona olha que cacharona, meus amigos vamos tirar o anzol e soltar a bicha olha aí a bocona dela, amigos bichona bonita no material de pescar isca, hein é só soltar o bar que pega, ó tá pronta pra ir, ó ó, a corredeira tá vindo de lá pra cá sempre deixa a cabeça pra frente da corredeira aí quando ela quer ir você pega e deixa, ó vai pro fundo, vai minha filha amigos, espero que vocês tenham gostado saiu duas cacharona bonita essa aí foi uma surpresa, ó material levezinho num carazinho eu tava atrás de pegar uma piranha um peixinho pra fazer de isca um palmitinho, sei lá alguma coisa é sempre assim, né e me entra uma cachara grande no material desse deixa eu tirar aqui, ó o anzol era um super marucego 30 um carazinho tá uma carretilha venza 8 mil e olha o que fez, hein com linha multifilamento 30 libras amigos, gostaram? deixe seu joia compartilhe é muito importante você dar seu like você sabe que a finalidade do nosso canal principal é arrecadar recursos para o hospital do câncer tá, o hospital do amor e toda a renda nossa é destinada pra lá então não custa nada você ajudar e salvar uma vida sem botar a mão no bolso só dá um joinha comenta, compartilha esse vídeo aqui a gente vai continuar aqui no Rio Jari nós estamos com o nosso amigo Felipe, um pescador criativo agradecimento especial a ele por ter dado esse suporte pra nós aqui e toda a equipe dele é amigos dele e o meu amigo Rossatão que está ali só aguardando ele fala para lá com esse vídeo eu quero pescar de novo né Rossato? isso aí vamos de novo vamos de novo que está ótimo então tá bom mas isso fica para o próximo vídeo nós vamos continuar assim um abraço a todos fiquem com Deus e até a próxima